Pastor, eu gostaria de saber se existe diferença entre o jejum individual e o jejum coletivo e se existe aplicação desses jejuns na nossa igreja. Eu creio que a pergunta, o jejum individual que cada um faz, o coletivo, imagina o que é feito pela igreja, ou feito por um grupo de assistência, ou quando o grupo de louvor faz jejum, não há diferença de como é feito. Você fica um período ali sem beber água e sem comer, se consagrando ao Senhor. Eu acho que há diferença no propósito em si. Eu vou tentar explicar. Vou dar um texto do Bíblio, porque acho que vai ajudar, Josias. Que é aquela frase de Jacó, nós temos que andar no passo do gado e das crianças. Quando depois de 20 anos na terra de Labão, o Senhor revela para Jacó voltar para a terra dos seus pais, ele tinha um rebanho muito grande, tinha vários filhos e esposas, e ele começa a caminhar e ele percebeu que o ritmo deles, porque Jacó era pastor de ovelha, os filhos eram pastores de ovelhas, então, o ritmo deles era muito rápido para as criancinhas e para os cordeirinhos também, para o rebanho, o rebanho não ia conseguir acompanhar aqueles homens, era acostumado a andar o dia inteiro no sol. Então ele falou assim, olha, nós vamos ter que andar no passo do gado e no passo das crianças. Eu acho que todos até entenderam como eu quero chegar. Então, a igreja, o coletivo, como é uma coisa mais eclética, você vai ter uma senhora de 80 anos, você vai ter um jovem muito saudável, você vai ter um menino de 16 anos, você vai ter uma pessoa que tem diabetes, então o jejum aí, eu acho que é essa a diferença. O jejum individual, você pode pôr na sua medida, e aí cada um tem a sua. Cada um tem a sua medida e tem a sua experiência com o jejum, uns mais, outros menos, né? Porque isso é interessante em relação ao recurso da graça, né? Então eu já vou abrir aqui um anexo, eu volto. O recurso da graça tem uma coisa interessante, são vários, mas é muito comum o servo se identificar com um ou com o outro, né? Tem uns que é muito mais no jejum, tem uns que é muito mais na madrugada, tem uns que é muito mais no louvor, tem uns que é muito mais na palavra, e isso é natural, cada um vai se identificando. Mas voltando aqui então, então o jejum coletivo, ele tem essa característica, ele tem que ser no ponto de horário, de tempo, que atenda à diversidade da igreja. Eu acho que essa é a diferença que eu falaria, né, Josias? É, todas essas situações que você colocou, que são específicas das limitações de cada um e tudo mais, e de fato, né, a nossa experiência de jejum, ela é maravilhosa, primeiro, porque ela é resultado de uma obediência, né? Então, não foi o presbitério que entendeu, que definiu que, não, o senhor revelou isso aqui, por exemplo, aos domingos pela manhã, que seria um jejum coletivo, né, que toda igreja faz domingo pela manhã. Tem um exemplo interessante, você acha que você dá essa diferença? Olha que interessante, Josias. O jejum de domingo de manhã é com toda a igreja, é de zero às nove. O jejum da quinta-feira, que é grupo de sessão, já é até meio-dia. Então, vai na medida, um grupo de sessão já é um grupo menor, já é um grupo mais maduro, mais consagrado, que, naturalmente, já tem um grupo ali muito acostumado a fazer jejum, o jejum já faz parte da vida deles. Então, eu acho que é um bom exemplo de diferença. É sempre na medida de cada um, né, no momento que você vive. Eu acho que a intensidade, vou usar essa expressão, a intensidade do jejum, ela tá muito ligada, tem até uma expressão, eu vou falar a expressão de intensidade, que eu lia, é, quando Davi orou, jejuou, pelo menino dele que morreu. Tem uma expressão na versão assim, e Davi jejuou rigorosamente. Aí você fica imaginando, então, o que é isso, né? O que é jejuar rigorosamente. Foram sete dias de jejum, se eu não me engano, rigorosamente. Eu acho que a intensidade do jejum tá ligada a dois pontos, eu acho. A questão da saúde, do físico, de cada um, e da necessidade. A necessidade te faz jejuar mais ou menos. Na verdade, tem situações que pedem mais, que precisam ir um pouco além. Mas a resposta também vem de forma poderosa, né? Glória a Deus. Uma experiência maravilhosa.